E aaaah Ah Ah Vou ela no barro Vai, vai, vai Um dois três Aaaaaah Sou gay Dei, Cauê Não dá pra ver nada aqui, velho Nevei Meu Sou gay Fala sou gay Eu, Andrei e o Lucas Eu sou gay Ah, eu tô... Ah, eu tô... Ah, eu tô...